Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o volante Henrique, que tem um salário muito alto e o Cruzeiro não deve manter ele em 2022. O volante de 36 anos não entra em campo desde outubro de 2020 e se recupera aí de uma terceira cirurgia no joelho direito, né? E claro, pelo que parece, ele não vai ficar no Cruzeiro também pra 2020. Eu acho que o clube tem que pelo menos mantê-lo até ele se recuperar, né? Eu acho que isso é meio que, tipo, pra você não levar ações judiciais e tudo mais, né? Até porque ele tá machucado e tals, mas aí depois o Cruzeiro tem a ideia de mandá-lo embora, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior time nas Cruzeiro e Esporte Clube, certinho? Então assim, galera, o Cruzeiro procurou o volante Henrique pra conversar e tentou abaixar os salários do jogador, que tem vencimentos de 390 mil reais por mês na toca da Raposa 2, né? E o atleta, no entanto, não deu sinal positivo pra solicitação do clube, viu? Isso aí eu acho que é uma coisa, assim, bem... bem ruim, bem triste, né? O veterano meio campista deseja seguir recebendo o atual salário em sua passagem pela equipe, o que é visto como inviável pelo departamento de futebol gerenciado por Ronaldo Fenômeno. O mais provável é que o jogador tenha seu compromisso rescindido nos próximos dias e a diretoria e o atleta discutirão questões envolvendo o futuro, mas dificilmente chegarão a um acordo, já que pra sua permanência o Cruzeiro teria uma redução superior a 60% solicitado a outros jogadores, né? Então, tipo assim, a gente meio que pode ver outros atletas que estão jogando ou grandes contratações reduziram o salário em quase 60% ou até mais pra ficar, né? E alguns jogadores aí que, tipo, são até uma história bacana com o clube, né? Estão meio que nesses problemas, né? Pra redução, né? Isso aí é uma coisa que eu fico muito triste, muito preocupado, né? Pra não entender o problema que o clube tá hoje, né? E assim, galera, é claro que eles também estão acostumados, eles têm sua história e isso aí não vai apagar de maneira alguma se eles saírem agora ou antes, porque a história já foi feita, né? E a história não vai se apagar, né? E assim, galera, o Henrique, ele tem 36 anos, teve que se submeter a três cirurgias no joelho direito e a sua ideia era estar apto pra jogar a partir de março deste ano e ele, contudo, deve ser liberado pra conversar com outro clube no mercado da bola. Inicialmente, seu vínculo iria até o fim de 2021, mas o atleta teria que renovar o contrato por causa do período em que ficou parado, devido às intervenções cirúrgicas, né? E ele não entrou em campo na temporada passada e sua última partida foi no dia 8 de outubro de 2020, num jogo válido pela 14ª rodada da Série B daquele ano, né? E desde lá ele não joga mais, já é um cara que tem 36 anos, então eu acho que, tipo, já é muito na frente, assim, em idade. Então, né, pelo que o Cruzeiro trabalha hoje também é uma coisa, assim, bem inviável até manter, né? É tipo, eu não sei, mano, um jogador, assim, numa Série B com 36 anos valer 400 mil, 300 mil reais por mês, eu acho que, tipo, muito longe, né? Tipo, um jogador assim, mano, um 100 mil dá, um 150 mil dá, é tipo, nesse é o máximo, cara. Eu, se eu fosse dirigente, eu não teria coragem de pagar pra um cara assim mais de 150 mil reais, me desculpe. Eu entendo a história e tudo mais. Quatro anos atrás, pô, pagava 300 mil pro Henrique Suave, 400 mil, de boa. Né, tipo, Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, tava voando, o cara jogando bola pra caramba. Né, muitos anos atrás também, uns 10 anos atrás, pô, de boa. Hoje não, cara, hoje não. Hoje é fim de carreira, tem que entender o momento do clube, tem que entender o momento dele próprio, né? Então, assim, eu acho que é difícil a permanência dele também, mas, claro, o Cruzeiro com certeza vai fazendo ali o que é melhor pro clube no momento, né? Porque tá dentro do planejamento, isso a gente tem que pensar também, nesse momento, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado que assistiu até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho